A mensagem que Deus me deu para partilhar aqui convosco hoje tem a ver com isso, com a estranheza que muitas vezes nós sentimos quando Deus nos está a convidar e Ele tem uma forma viamente e até um bocadinho, pronto, empurradora, empolidora de nos convidar a fazer certas coisas, porque Ele começa por pedir, depois a seguir diz e depois a seguir empurra-nos, a gente sabe, já todos fomos teimosos e já todos sentimos isso, não é? E portanto, deu-me alguns exemplos da Bíblia para eu partilhar aqui convosco para nós percebemos, primeiro, que não estamos sozinhos e segundo, o que é que devemos fazer nestas situações e o que é que não devemos. Então, primeiro exemplo, Moisés, Moisés já tinha 80 anos, quando encontrou-se a Sardente e ele sabia qual é que era o seu destino, porque ele já sabia o seu destino antes de ter saído do Egito e quando Deus o chamou, ele encontrou todas as desculpas e todos os defeitos para não ir. Estou velho, não sei falar, quando lá chegar não sei o que é que é dizer e se eles não acreditarem em mim e se não acontecer exatamente como tu estás a dizer e Deus, ele ia contrapondo argumentos e Deus ia-lhe dando soluções, não é? Eu levo, pronto, está bem, tu não sabes falar, vai o teu irmão Arão, vem-te aqui visitar, ele vai contigo e eles não acreditam, faz isto com o teu cajado e mete a tua mão e eles também vão acreditar. E Moisés ia sempre colocando mais um argumento para não, não sou eu e no fim ele acaba por dizer, epá, ó Deus, chama lá outra pessoa, eu não, chama outra pessoa que eu não sou capaz de fazer isso. E ali num instantinho ficámos a saber todos os defeitos de Moisés e o facto de ser casmurro também. E também ficámos a saber por todas as gerações qual é o nome de Deus. Por todas as gerações quer dizer que também é pela nossa geração e por isso eu convidava-vos a abrir em primeiro lugar em Êxodo, no capítulo 3 e no versículo 14, para descobrirmos este nome. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. As primeiras vezes que eu li este versículo, eu sou o que sou, parece quase um encolher de homens. Eu sou o que sou, eu sou assim. Não, eu sou, e agora o nome, o que sou. Podia ser, eu sou Ana, eu sou Manel, não, eu sou o que sou, é o meu nome. O Deus que é, é connosco. O Deus que é por todas as gerações, é o nome dele. Eu sou o que sou, e disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então nós podemos estar cheios de defeitos, e estamos. Sim, mesmo quando não os vemos estamos, mas o Deus que é, está connosco. E que é o quê? O que é que Deus é? É a nossa salvação, é a nossa cura, é a nossa libertação, é a nossa provisão, é a nossa justiça, é a nossa vida. És o meu respirar, acabámos de cantar, é o que Ele é. O Deus que é, tudo para nós, Ele é a fonte da nossa vida. É isso que Paulo diz em Romanos, Ele dá-nos a vida, dá-nos o respirar e dá-nos todas as coisas. É isso que Deus é, o Deus que é. O Deus que é, todas estas coisas, está contigo. Então não vale a pena tu queres andar para trás e fugir do teu destino, porque mais tarde ou mais cedo, Ele vai-te encontrar. Como a Zé se encontrou quando Ele já tinha 80 anos. Mas muitas vezes, acontece-te, entrares num sítio novo, às vezes até num emprego novo, ou começas a servir num departamento novo aqui na igreja, ou até tens um relacionamento novo, um novo grupo de amigos, um novo namoro, uma coisa assim, e estás naquele, os teus pensamentos, tu estás super entusiasmado e sabes de Deus, já ouviste acerca de Deus, isto é aquilo que Deus tem para ti, e mesmo assim os teus pensamentos estão-te a dizer, não, isto não vai dar nada, eu não me sinto bem aqui, e a tua mente não para de te dizer, tu não sabes o que é que estás a fazer, tu não percebes nada disto, tu és incompetente, tu vais estragar isto tudo, tu nem as coisas mais básicas sabes fazer, não vês que estás a atrapalhar, não vês que as outras pessoas estão muito melhor sem ti, o que é que tu estás aqui a fazer, tu não encaixas aqui, e mesmo não encaixas foi algo que me ficou aí, portanto, foi aquilo que eu pensei que poderia ser o título, eu nem sei o que é que tu estás aqui a fazer, tu não encaixas, e isto é tudo dentro da nossa mente, é o nosso campo de batalha, não é? Mas sabes o que é que tu tens a fazer? Simplesmente aquilo que Deus te colocou a fazer, e que tu sabes, e sabes, e sabes que é a vontade de Deus. E no lugar onde Ele te colocou. Quer ver outro exemplo? Vamos a Josué, capítulo 1, no versículo 1, diz, deixa estar, deixa estar, Josué, versículo 1, do capítulo 1, começa o livro de Josué assim, Deus a dizer, Moisés, o meu servo, está morto. Como assim? Então Josué não sabia que Moisés estava morto? Então Israel tinha o pranteado durante 30 dias. 30 dias tiveram eles a chorar pela morte de Moisés. Então Josué não sabia que Deus estava morto? Não sabia ele outra coisa? O que Deus lhe estava a dizer, e a forma como começa este livro, é Deus a dizer a Josué, chega Josué, Moisés já foi, ele morreu, ele não vai mais liderar o povo, e agora cabe-te a ti fazer o povo levantar e passar para lá do Jordão. És tu Moisés, és tu Josué, perdão. Ele estaria, conseguimos imaginar, ele estaria num estado de paralisia pelo medo, tipo, tenho que substituir a pessoa mais importante desta terra, o maior libertador de Israel, eu nunca vou conseguir substituí-lo, eu nunca vou conseguir estar no seu lugar. O povo nunca vai olhar para mim da mesma maneira como olhava para ele, e não me vão seguir de certeza, e vão questionar todas as minhas decisões, e vão fazer guerra, e vão... Eu não sou capaz de fazer isto. E Deus começa, o livro de Josué, Deus começa a dizer a Josué, ouve, mas és tão morto, e agora és tu. Levanta-te. E faz o povo andar. Podes ficar aí a chorar, por tempos que já não voltam, e há muita gente que ainda hoje continua sentada, exatamente no mesmo sítio, a chorar por tempos que já não voltam. Podes ficar aí a chorar por tempos que já não voltam, ou então podes-te levantar, e podes fazer a minha vontade. E Josué, de certeza, aliás, a gente vê, aqueles versículos todos, até ao versículo 9, é Josué a dizer, mas eu não sou capaz, eu não sou nada como Moisés. Moisés era o máximo, agora já morreu hoje, já nem me lembro que ele era casmurro. Ele era o máximo, e eu não sou como ele, eu não vou ser capaz de fazer as mesmas coisas que ele. E Deus a dizer, mas eu ajudo-te, passa ao Jordão, e a terra que eu te dei para lá do Jordão, é vossa, eu já vos dei essa terra. Não, eu não sou capaz, Deus deixa lá isso, nenhum povo me vai seguir. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, pega no povo, e passa ao Jordão. Tu só tens, é que te esforçar, e cumprir todos os mandamentos, que eu já vos ensinei. E continua este diálogo. Josué a dizer, não, 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 conta lá com outra pessoa, não comigo. E Deus a dizer, não és tu, anda lá para a frente, eu escolhi-te a ti, e vou-te dar, até que chegámos aqui. imagino Deus, tipo mãe, não te mandei, eu não te mandei já fazer isto, não te mandei eu, então vá, é isso que tu tens de fazer. Esforça-te, tem bom ânimo, tu sabes como é que has de fazer, não temas, não te espantes, eu sou contigo, fui eu que te mandei, portanto agora fazes fazer o que eu te mandei, e mais nada. Não é parecido com nada de diálogos que a gente tem na nossa mente com Deus, para não, não, lá em casa também não, para não, não é nada parecido. Ele lá percebeu que não tinha outro remédio, não é, não tinha falta a dar, porque por muito que a gente discuta com Deus, o resultado é sempre igual, ele ganha, certo? Certo? E às vezes nós ainda sofremos alguns danos no caminho porque somos teimosos e queremos continuar a discutir e a discutir e a discutir com ele, e ele lá foi, o Josué lá foi falar com o povo, e sabe o que é que o povo lhe respondeu? Está no versículo 16, e 17, e 18, então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos. Estás a ver? As dificuldades todas tu tinhas, estavam na tua cabeça, tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá, tão somente, e agora dizem-lhe o mesmo que Deus já lhe tinha dito, esforça-te e tem bom ânimo. Então o que é que nós temos que fazer no nosso dia a dia? Esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, porque o Deus que é está contigo. Ah pá, quantas vezes as adversidades estão nas nossas cabeças. Deus não está a dizer de forma nenhuma que isto vai ser um mar de rosas. Não vai dizer que está a correr tudo bem e mesmo quando nós estamos a obedecer e quando nos estamos a esforçar e quando nos estamos a dar o nosso melhor, vai correr tudo bem. Não vai, a gente vai cometer erros, somos humanos, toda a gente comete erros, toda a gente tem que as murro de vez em quando e toda a gente tem defeitos. Posto isto, amém, aleluia, quem tem defeitos diz amém. Amém, eu digo amém, amém, amém. Mas, quando nós estamos a obedecer a Deus, quando nós estamos no lugar da vontade de Deus e quando estamos a colocar em primeiro lugar aquilo que é o desejo de Deus para as nossas vidas, há uma coisa que Deus vai fazer, é que vai fazer prosperar as nossas obras e vai inclusivamente calar as vozes inimigas, estejam elas na nossa cabeça ou estejam lá fora. Ah, para ti é fácil falar, estás aí, até pronto, estás a partilhar uma palavra tão fofinha com a gente, mas é fácil, para ti é fácil. E eu vou-vos contar só dois exemplos. Numa outra igreja onde eu aceito a Jesus, quando comecei no louvor, eu ia chorar para casa todos os dias, porque eu nunca tinha cantado a vozes e não sabia o que isso era e a minha cabeça dizia-me que eu não estava lá a fazer nada. Portanto, estes exemplos que eu vos dei há bocadinho são exemplos que eu já vivi, não é nada que não se tenha passado comigo. Eu ia chorar para casa todos os dias e dizia-me pá, tu és uma incapaz, não estás aqui a fazer nada e o melhor é desistir disto. Mas o tema é que Deus tinha-me mandado, eu sabia que Deus me tinha mandado para ali e eu tinha acabado de aceitar Jesus e portanto era tudo muito novo para mim mas eu sabia que tinha que estar ali. A própria pessoa, um ano depois, a própria pessoa que me convidou para começar a liderar o louvor dizia em conversa de corredor a outros irmãos ela é fraquinha mas é o que há e isto foi assim que eu comecei a liderar o louvor mas sabe-me uma coisa eu tinha e como tenho graças a Deus vários amigos e havia uma amiga muito querida Paula se me estás a ouvir me erize uma amiga muito querida enviou-me uma coisa que até hoje e que eu estou a usar para partilhar convosco Josué 1-9 ele mandou-me este versículo e ainda hoje é um bálsamo para mim não te mandei eu então se eu te mandei esforça-te e tem bom ânimo e eu te ajudarei e ainda hoje é um bálsamo para mim quando eu tenho a certeza que é de Deus quando eu tenho a certeza que tenho que estar naquele lugar por muito incapaz que me sinta por muito que vá achar as pessoas vão estar todas contra mim e eu lembro-me deste versículo não te mandei então esforça-te e tem bom ânimo mas não foi só na outra igreja dois oito dias faz amanhã faz um ano que viemos para aqui não foi que fizemos a inauguração dois oito dias faz 20 anos que nós nos mudámos para esta igreja em Alvalade temos estado sempre em Alvalade claro evidentemente já visitámos outras igrejas inclusivamente quando estive no Brasil até tive oportunidade de estar com irmãos muito muito queridos e até preguei lá mas sempre estivemos em Alvalade agora aqui em Prior Velho mas quando aqui cheguei eu achava aqui e lá eu achava que as pessoas eram tão espirituais e sabiam tanto acerca de Deus que eu passava a vida a esconder-me começámos a cantar eu o Zé e eu começámos a cantar no coral do Armando eu às vezes até sentia de Deus dar uma palavra e tal e pensava não não o que é que eu posso fazer o que é que eu posso dizer que eles não saibam já e que não têm ficava muito quietinha no meu canto comecei a cantar no grupo de louvor com o Zé também a mesma coisa ficava lá muito quietinha no meu canto e foi preciso também minha irmã foi Anitta Barradas vir ter comigo e dar-me uma sarrafada da parte de Deus que eu também ainda hoje não me esqueço para eu perceber que tinha que começar a fazer aquilo que Deus me estava a mandar fazer não é? portanto meus amigos estes são dois exemplos não vos quero maçar mais com os exemplos da minha vida mas é só para vos dizer toca a todos não tão sozinhos toca a todos e todos nós somos teimosos quando chega a altura de darmos um passo em frente e evidenciar-nos mas não somos nós que nos estamos a evidenciar porque nós somos só o vaso nós somos só o vaso o que nós estamos a pôr em evidência é aquilo que está dentro de nós ok? e aqui vou-vos dar um parênteses que é tão importante eu já no outro dia falei nisto mas é tão importante nós termos amizades de aliança temos pessoas com quem realmente nós podemos contar e que sabemos que vão estar connosco até o fim e que nos animam e que nos animamos mutuamente e que oram por nós e que estão connosco porque quando a gente está nesta altura em que estamos mais para baixo nós precisamos mesmo de alguém que nos ajude e nos levanta as forças e a caminhada cristã não se faz sem amizades de aliança ok? e essas amizades também ajudam a nós não darmos ouvidos a estas vozes que se querem levantar fora de nós ou dentro da nossa própria cabeça agora há um exemplo de uma pessoa que de facto como é que eu posso dizer ignorou todas as vozes que se levantaram fora mesmo ali ao lado dele pessoas de quem ele de certeza gostava muitíssimo e que passavam a vida a pô-lo para baixo e essa pessoa ignorou tudo isso e ainda bem e é este exemplo ou é o último também que eu vos quero dar para depois passarmos a outra parte da reflexão que diz estou a falar de quem? em 1 Samuel 16 eu vou fazer aqui alguma tradução livre de alguns versículos vocês perdoem-me se eu exagerar mas vamos lá ver quem está a reinar é o rei Saúl que o próprio profeta Samuel ungiu o rei e o profeta Samuel vai a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos rei portanto só isso já é um bocadinho torcido mas foi o que Deus mandou o profeta Samuel fazer e mais ainda que ninguém soubesse o que é que ele ia lá fazer bem então ele chega à casa de Jessé o Jessé deve ter ficado epá este homem é importante na nação de Israel foi o profeta que ungiu o rei Saúl e não é uma pessoa qualquer e agora aparece-me aqui na minha casa opá deixa-me cá limpar as mãos ao menos para o cumprimentar e tal e vem pronto eu venho ungir o teu filho ok vem o mais velho ele ama Samuel olha para ele tem bom aspecto deve ser este levou logo uma sarrafada de Deus também a dizer tu estás a olhar pela parte de fora mas eu estou a olhar pela parte de dentro e digo já que não é ele pá próximo não é este venha ao próximo tem bom aspecto mas também não é este próximo próximo e assim foram sete filhos e o entusiasmo de Jessé devia estar a baixar à medida que os filhos iam passando e Samuel também já devia coçar a cabeça e devia estar a pensar então mas olha lá o que é que Deus me mandou vir aqui fazer mesmo que já passaram sete filhos e isto não está a dar e de facto não era nenhum deles e no versículo 11 do livro de 1ª de Samuel no capítulo 16 perguntou a Samuel a Jessé acabaram-se os teus filhos? e ele respondeu ainda faltam mais moço que está aparecendo as ovelhas e disse pois Samuel a Jessé manda chamá-lo pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha sabe o que é que isto me diz? isto diz-me portanto a referência é a 1ª de Samuel 16 versículo 11 aquilo que me diz foi que primeiro foi preciso vir alguém importante do povo de Israel para dar honra a Davi portanto tu se calhar queres começar a dar a honra às pessoas que tens na tua casa antes que venha alguém importante de outro sítio qualquer e te envergonhe porque provavelmente Jessé dizia opa ele está lá longe e está lá no campo está lá tipo em Castanheira do Ribatejo a pastar as ovelhas já viste o que é agora de eu mandá-lo chamar ele está muito longe olha eu vou-te mostrar aqui a minha casa e depois vamos comer e depois vamos e Samuel disse eu não vim aqui por tua causa nem vim aqui para ver a tua casa eu vim aqui para ungir o teu filho rei não estou aqui por ti estou aqui por ele portanto manda lá um Uber ele que venha rapidamente que é ele que eu quero aqui e é ele que eu vou ungir não há cá comida não há cá visitar casas não há nada não vai acontecer nada até que ele chegue porque eu estou aqui é por ele e o Jessé deve ter apanhado assim uma vergonha e lá mandou chamar o rapaz e ele lá veio a correr era um rapazinho provavelmente ainda nem os primeiros pelos da barba tinham começado a crescer e Samuel diz ali também em 1ª 16 que ali no meio dos irmãos dele ungiu o rei depois o resto a Bíblia não diz o resto mas a gente consegue imaginar eu sou filha única até há pouco tempo não conseguia imaginar mas agora tenho dois em casa e portanto consigo ver a rivalidade entre irmãos estou mesmo a ver nos dias a seguir os irmãos mais velhos olha o rei até o rei estas ovelhas estão boas oh espera espera a tua corte quanto é que vale olha o rei chegou sua excelência faça o favor de se sentar vocês conseguem imaginar isto e muito pior hoje fala-se de bullying Davi sabia o que era bullying ainda antes que a palavra fosse inventada ou acham que não e no entanto aquilo que a Bíblia nos dá a entender não diz mas aquilo que a Bíblia nos dá a entender é que ele ignorou tudo isso ele não quis saber disso e ele foi seguindo o seu caminho e a verdade é que pouco tempo depois ele já estava na corte de Saúl e ele andava entre a corte de Saúl e as ovelhas do pai entre a corte de Saúl e as ovelhas do pai até que estalou a guerra não é? os três irmãos mais velhos foram para o exército e aquilo já estava a demorar há muito tempo então o pai chamou e disse os teus irmãos já estão lá há 40 dias levas aqui esta comidinha para ele estes poucos 30 quilos ou 20 e tal quilos de comida para eles levas aqui uma gracinha uma lembrança para o capitão faz lá ver se eles estão bem vê se querem mandar alguma mensagem e assim foi Davi obedecia em tudo ao pai obedeceu também aqui tratou das ovelhas deixou as entregues e foi no dia a seguir logo de madrugada ter com os irmãos e quando chegou e entregou a comidinha e entregou a lembrança ao capitão e tudo isso portanto quem guardava a bagagem não é? e começou a falar com os irmãos chega ao gigante colias que fazia a cena de todos os dias não é? quem é o homem que vem aqui para lutar comigo e tal que eu vou dar cabo dele e os israelitas todos amedrontados nós já sabíamos disso já tínhamos lido eles também já sabiam disso porque há 40 dias que durava esta história Davi não sabia era a primeira vez que estava a ver e começou a olhar para aquilo começou a ficar chocado como é que é possível este homem um homem sozinho vir afrontar os exércitos do Deus vivo Deus vivo Deus connosco está aqui o Deus que é é um Deus vivo e está aqui connosco então ele começou a perguntar ali às pessoas que estavam à volta o que é que vão fazer a quem matar este homem o que é que vão dar o que é que vão e o irmão mais velho quando começou a ouvir a conversa dele e as perguntas dele foi-lhe dizer bora lá mano vamos lá dar cabo dele a gente vai contigo não não disse boa mano nós cobrimos esta reta guarda vai lá e dar cabo dele nós acreditamos em ti não Davi depois assim a mão no ombro Davi eu quero que saibas que nós te apoiamos seja qual for a decisão que tu tomes não não a Bíblia diz que ele ficou muito zangado e virou-se para ele e disse afinal o que é que estás aqui a fazer pá e as ovelhas deixaste-as com quem e essas perguntas que andas aí a fazer é porque tu realmente és mesmo metido e és um gabarolas um gabarolas diz que ele provavelmente no dia em que matou o urso no dia em que matou o leão chegou a casa e disse olha sabem uma coisa que aconteceu hoje Deus foi comigo eu fui capaz de tirar a ovelha da boca do leão e tirar a ovelha da boca do urso e matei-os porque e olha eu nem sei como é que fiz isto mas Deus era comigo e a coisa aconteceu e os irmãos já já fizeste mesmo pois está-se mesmo a ver e e nesta ocasião vê-se que o irmão mais velho diz opa o meu suporte para ti o meu apoio para ti é este cala-te és mesmo gabarolas és mesmo metido isso cala-te para com isso nunca ninguém fez isso convosco mesmo não tendo sido o irmão nunca ninguém fez isso convosco ou talvez noutras palavras mas Davi sabe o que é que Davi fez? nós lemos em 1 Samuel 17 no versículo 29 vemos aquilo que que eu estava a ler e acaba ele a dizer ele abre para Davi tu queres dever a peleja mas no versículo 29 Davi diz o que é que eu fiz agora? o que é que eu fiz? eu só fiz uma pergunta o que é que eu fiz agora? e no versículo 30 diz e afastou-se e é o que nós temos que fazer e afastar-nos damos uma resposta de fininho deixamos ficar as coisas assim e afastamos-nos porque esta não é uma conversa que nos interesse ter esta não é uma conversa de Deus esta não é uma conversa onde o Espírito de Deus esteja e haver este tipo de lutas e de troca de galhar dedos como às vezes há no meio da igreja não é uma coisa que glorifica Deus portanto aquilo que nós temos que fazer é eu sei quem está comigo o Deus vivo o Deus que é está comigo eu só tenho que me esforçar e ter bom ânimo seguir o meu caminho e o resto Deus vai tratar e não entramos e não entramos vou dizer outra vez e não entramos nestas discussões que nos gastam a energia toda que nos põem mal dispostos que nos fazem pecar e não glorificam a Deus pelo contrário amém? aí em casa também posso ouvir um amém 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 então Davi só lhe disse epá eu só fiz uma pergunta e não precisas de vir com isso tudo para cima de mim e afastou-se não era de certeza a primeira vez não tinham sido de certeza já poucas vezes que os irmãos tinham feito isto com ele não vais fazer de outra forma senão como Davi nos mostra aqui que tem que ser feito pá dá uma resposta a definir afasta-te deixa de Deus é a tua justiça e mais nada agora uma coisa vemos três exemplos Moisés Josué Davi se Josué perdão se Moisés tivesse dado ouvidos à sua voz interior não sou capaz não sei falar não sei o que dizer ele nunca seria aquilo que nos diz em Deuteronómio 34 no versículo 10 e que é assim nunca se levantou em Israel profeta algum como Moisés com quem o Senhor tivesse tratado face a face o libertador de Israel uma sombra de Jesus se Moisés tivesse dado ouvidos à sua voz interior o povo de Israel tinha continuado lá na escravidão se Josué tivesse continuado paralisado pelo medo nunca o povo ou não naquela altura o povo tinha entrado na terra prometida porque era preciso Deus levantar uma outra pessoa e provavelmente não seria da mesma forma se Davi tivesse dado voz ou tivesse dado ouvidos às vozes dos seus irmãos e se tivesse remetido à insignificância que eles lhe atribuíam ele nunca tinha sido o rei que foi ele nunca tinha sido o adorador que foi e que ainda hoje nos inspira verdade e tu a que é que estás a dar ouvidos hoje e que estás a pôr para trás aquilo que Deus tem para ti qual é o plano de Deus por mais estapafúrdio que pareça que tu não estás a pôr em prática porque estás a ouvir mais as vozes da tua cabeça o teu medo o teu coração a bater acelerado aqueles que estão à tua volta a dizer que não és capaz sabe uma coisa o plano de Deus sempre foi um homem sempre foi uma mulher uma mulher também embora em alguns casos pareça que não mas uma mulher também já vimos mulheres fabulosas como a nana aqui neste púlpito o púlpito não serve apenas para as mulheres cantarem no coro também é possível fazer outras coisas e nós já vimos na história mulheres fabulosas que abriram um caminho para nós Débora num tempo de homens era mulher e levava tudo à frente a nossa Sara Catarina é um exemplo bem português quando ela começou a pregar as mulheres não pregavam na igreja eu não consigo imaginar aquilo que ela teve que aturar durante décadas não consigo provavelmente ainda hoje não consigo imaginar mas a verdade é que ela nos deixou um legado graças a Deus ainda é viva e graças a Deus continua a dar-nos exemplos todos os dias e eu sigo-a nas redes sociais e eu sou abençoada todos os dias com as reflexões dela é uma mulher há muito para uma mulher não digas que não és capaz por causa de seres uma mulher ou não seres bem vista ou uma coisa qualquer não digas que és muito novo ou inexperiente acabámos de ver Josué tinha uma tarefa impossível que era substituir o maior de todos que era Moisés tinha Davi que era um rapazeco quando foi ungido rei pela primeira vez aquele menino que tinha cinco pães e dois peixes a gente nem sabe o nome dele não está escrito mas ele alimentou milhares e era um menino portanto não digas que és demasiado novo ou demasiado inexperiente para Deus não se poder mover em ti ou através de ti e não digas que és velho demais Moisés já tinha oitenta anos quando viu a sacerdente e tinha cento e vinte quando morreu Noé tinha seiscentos anos na altura do dilúvio portanto não venham cá falar de velho demais ok não sabes isto não tens aquilo não te querem lá não gostam de mim isso são desculpas da tua cabeça e mesmo às vezes as pessoas que estão à tua volta dizem coisas que te parecem a ti que são para te mandar abaixo às vezes são mas outras vezes não são é mesmo a tua cabeça que está a fazer filmes e às vezes não faz um filme faz uma trilogia inteira um festival de carne não dá não dá tens que parar essas vozes da tua cabeça mesmo que não sejas capazes de as parar tens que avançar apesar das vozes da tua cabeça tens que avançar apesar do medo tens que tomar coragem e avançar por isso dá o que tens a Deus afasta-te de contendas esforça-te e tem bom ânimo e vê o que Deus pode fazer com aquilo que tu lhe das ó Deus nós precisamos fazer esta oração hoje nós precisamos perceber isto nos nossos corações ó Deus se com cinco pães e dois peixes que o menino te deu tu conseguiste alimentar uma multidão o que é que tu vais fazer com isto que eu te vou dar e entrega agora a Deus se tu com coisas tão pequeninas consegues mudar uma ação inteira eu dou-te a minha voz eu dou-te o meu talento estou aqui a olhar para o Pedro é só por isso eu dou-te a minha voz eu dou-te o meu talento a minha capacidade de enquadrar as coisas desenhar coisas bonitas quantos é que tu vais alcançar com este talento que eu te estou a dar todos nós temos talentos todos nós temos coisas boas para dar a Deus todos nós estamos na idade certa para dar essas coisas a Deus então eu gostava de convidar a cada um agora só entre si e Deus entregue essas coisas a Deus e desafie Deus e pergunte o que é que tu podes fazer com isto o que é que tu podes fazer com isto toma aleluia aleluia nós te entregamos Senhor te entregamos tudo aquilo que nós temos todos os dons que tu nos deste as dificuldades que nós temos também te entregamos os nossos defeitos que nós conhecemos de gingera nós também entregamos entregamos a ti todas as coisas Senhor e tu com tão pouco fazes tanto Senhor e nós estamos a entregar quase nada ou nada mas isto que te entregamos nós sabemos que tu vais fazer muitas coisas ajuda-nos Deus ajuda-nos a entregar-nos a ti com ousadia ajuda-nos a lembrar que não somos nós que estamos em evidência é o Deus vivo é o Deus que é que está em evidência em nós é esse que nós queremos colocar em evidência e nós te entregamos nesta manhã e te desafiamos Deus te desafiamos a utilizar-nos eis-nos aqui eis aqui aquilo que nós temos utiliza-te de nós Senhor nós prometemos Senhor que nos vamos esforçar que nos vamos ter bom ânimo vamos seguir os teus mandamentos Senhor e entregamos tudo a ti nesta manhã Amém amém Obrigado.